Olá! Imagine a cena! Você ficou sentado no escritório o dia todo, tentando resolver um problema inadiável. Horas se passaram e você nem se levantou para beber uma água, tomar um café. De repente, você sente uma dor estranha na panturrilha, puxa a barra da calça e percebe um inchaço. Você pensa, isso é estranho. Mas e se for algo muito mais sério? E se for uma trombose venosa profunda, uma TVP? Pois é, trombose nas pernas não é brincadeira. É um coágulo que se forma em uma veia profunda da perna e pode viajar até seu pulmão, causando uma embolia pulmonar. E isso pode ser fatal. Agora me diga, você sabe os sintomas de uma trombose? Será que você corre risco de ter uma trombose? E mais, saberia como evitar uma ameaça silenciosa e proteger suas pernas e sua vida? No vídeo de hoje, eu como cardiologista com mais de 20 anos de experiência, vou te ensinar as 7 maneiras comprovadas de prevenir a trombose nas pernas e turbinar sua circulação. São dicas simples, mas que podem fazer toda a diferença. Mas antes, já vá curtindo o vídeo, se inscreva no canal para não perder as nossas dicas de saúde e ative o sininho para receber as notificações e também espalhe esse conhecimento com seus amigos e familiares. Compartilhando, você estará ajudando mais pessoas. Compartilha aí! E me conta, você já teve trombose? Trombose? Ou conhece alguém que teve? Em que parte do Brasil do mundo você é? Escreve embaixo! Vamos lá! Primeiro, você precisa entender o que é trombose. Afinal, pense nas suas veias como estradas que levam o sangue de volta ao coração. Quando um coágulo se forma dentro de uma dessas veias, é como se fosse um engarrafamento, um bloqueio. O sangue não flui direito e isso pode causar dor, inchaço e até problemas mais graves. Isso é sério? Olha, só no Brasil, mais de 180 mil pessoas têm trombose por ano. É muita gente. Nos Estados Unidos, então, mais de 100 mil pessoas morrem por causa de coágulos. Por isso, vale a pena ficar até o final. Esse vídeo pode salvar a sua vida ou de alguém que você ama. E como esses coágulos se formam dentro dos nossos canos? Lá no século 19, um médico alemão chamado Virchow descobriu três coisas que aumentam o risco de trombose. A tríade de Virchow. Primeiro, a lesão do endotélio. O endotélio é tipo um tapete dentro dos seus vasos. Se ele machuca quando você torce o pé, alguém te dá um carrinho no futebol, o trombo pode aparecer. Segundo, o fluxo lento. Sabe quando o sangue fica parado? Acontece se você fica muito tempo sem se mexer, numa cirurgia, numa viagem longa, trabalhando muito tempo ou assistindo séries no sofá sem se mexer. É sério. Acabou de sair uma pesquisa e assistir TV por mais de 4 horas por dia aumenta em 35% o risco de trombose. Terceiro, sangue grosso. Algumas coisas, doenças, remédios, genética, deixam o sangue mais propenso a coagular. Eu tenho um paciente jovem, de 20 e poucos anos, que teve uma embolia pulmonar. Quando ele teve, ele me contou que tinha um irmão gêmeo. Será que o irmão teria que tomar anticoagulante? Pouco tempo depois, o irmão gêmeo teve uma trombose na perna. E a irmã, que não era gêmea, também teve. Descobrimos que todos eles tinham o fator 5 de live, que aumenta o risco de trombose. Ou seja, eles vão ter que tomar anticoagulante para o resto da vida ou até alguém descobrir uma cura genética com um CRISPR ou algo parecido. E por que estou falando isso? Para você se conscientizar. Muitas vezes a trombose é silenciosa no começo. Ela pode dar poucos sinais de que algo está errado. O primeiro dos irmãos não percebeu que ele teve uma trombose na perna. Só detectou quando começou a sentir falta de ar. Ou seja, o trombo se soltou da perna, foi até um dos pulmões e deu uma embolida pulmonar, que podia ser fatal. Quem come mais risco? É só você lembrar da tríade de vírgula. Imobilização, viagem longa, internação, idade, quanto mais velho maior o risco, histórico familiar como os dos meus pacientes, obesidade, agudir inflama o corpo, pílula ou reposição hormonal, gravidez, doenças crônicas como câncer, doenças inflamatórias, traumas como falei, machuca dentro da veia, cigarro que inflama e destrói endotélio, varizes, principalmente as mais grossas e cuidado extra, se você fuma e toma pílula, multiplica o risco. Se você já teve trombose e não sabe porquê, pode ser trombofilia como o dos meus pacientes. E agora, o que você sente se tiver com trombose? Quais os sinais e sintomas de trombose venosa profunda? Inchaço normalmente é só em uma perna, raro ter trombose nas duas. Então se inchar as duas provavelmente é outra coisa. dor constante, ou que vai e volta, piora quando anda, ou fica em pé, vermelhidade, a pele fica mais vermelha, quente, peso e cansaço, a perna parece extremamente pesada, cansada, formigamento, veias saltadas, as vezes ficam mais grossas, aparecendo mais, em alguns casos, pode ter uma febre baixinha. Atenção, se você tiver algum desses sinais e sintomas, corra para o médico. Mas calma, eu vou te ensinar as 7 maneiras de blindar suas pernas. Corra para o médico. Ele vai te examinar, apertar sua panturrilha, mas para ter certeza precisa de exames. Dedímico, que é o exame de sangue para descartar uma trombose, dopler venoso, o melhor que vê dentro das veias e angiotomografia se suspeitar de embolia pulmonar. O importante não é só descobrir a trombose, tem que descobrir a causa, o tempo de tratamento depende disso. Como no caso dos meus pacientes, eles vão ter que tomar remédio para o resto da vida. É genético. Agora, se fosse só um trauma, uma torção no pé que causou a trombose, poderia ficar entre 3 e 6 meses de tratamento. É bem diferente. Como que trata a trombose? Geralmente com anticoagulantes, separina, clexane, xarelto, heliquiz, varfarina, depende do bolso e do paciente. Só que agora tem os genéricos dos anticoagulantes mais novos e o preço fica um pouco melhor. Mas prevenir é sempre melhor do que remediar. Eu vou te dar 7 dicas de ouro para prevenir uma trombose. Primeira dica, mexas. Como falei, o sedentarismo é seu inimigo. Ficar parado por muito tempo é um veneno para a sua circulação. O sangue fica preso nas pernas e isso aumenta o risco de formar coágulos. Então a regra é clara, movimentos. Se você trabalha sentado, levante-se a cada hora, dê uma caminhada, faça alongamentos. Em viagens longas, avião, ônibus, carro, faça pausas, estique as pernas, vá até o banheiro, caminhe um pouco e também use meia elástica, se puder. Atividades físicas como caminhadas, corridas ou HIIT, que trabalham muito os músculos, são ótimos para prevenir trombose porque melhoram seu retorno venoso, evitam que o sangue fique estagnado nas pernas, além de melhorar seu coração como um todo. Segunda dica, hidrate-se. Beber água é fundamental para manter o sangue fluindo bem. Quando você está desidratado, o sangue fica mais grosso e isso facilita a formação de coágulos. Terceira dica, cuidado com o peso. Obesidade aumenta o risco. Estar acima do peso aumenta a pressão nas veias e das pernas. Isso dificulta o retorno venoso para o coração, sem contar que a obesidade causa inflamação crônica no seu corpo, então mantenha um peso saudável, faça uma dieta equilibrada com muitas frutas, verduras e fibras. Se estiver acima do peso, perca. Quarta dica, para evitar uma trombose, atenção aos anticoncepcionais e reposição hormonal. Hormônios podem engrossar o sangue. Alguns hormônios como estrógeno, que apresentam em anticoncepcionais e na terapia de reposição hormonal, podem aumentar o risco de trombose. Converse com seu médico sobre os riscos e benefícios. Se você usa esses medicamentos, fique ainda mais atento aos sinais de trombose. Quinta dica, pare de fumar. O cigarro é cheio de substâncias que inflamam os vácuos. Sexta dica, meias de compressão. As meias de compressão fazem uma pressão nas suas pernas que impulsionam o sangue para cima, melhorando a circulação. Em uma viagem longa, é interessante você conversar com o médico para ver se ele te indica. Sétima dica, coma direito. Tem alguns alimentos que podem reduzir seu risco de trombose. Mas não se engane, não tem alimento milagroso. Mesmo assim, vou te mostrar os melhores. Mas não substitui tratamento, hein? Sétimo lugar, a uva. Ou o suco de uva integral tem resveratrol que age no endotelo. Sexto lugar, o alho, cru. Deixe descansar 10 minutos depois de picar ou macerar. Isso por causa da alicina que reduz a adesão das plaquetas. Quinto lugar, azeite de oliva. Gordura boa, anti-inflamatória, antioxidante, diminui o risco de trombose. Quarto lugar, a safrão da terra, a cúrcuma. Tem curcumina, que é anti-inflamatório, antioxidante, reduz a viscosidade do sangue. Use com pimenta do reino que absorve 2.000% mais. Terceiro lugar, chocolate amargo, pelo menos 70% do cacau ou mais, por causa dos flavonoides. Melhora a função das veias, reduz a coagulação. Segundo lugar, frutas vermelhas. Morango, framboesa, mora, mirtil são ricas em antioxidantes, as antocianinas. Reduz a inflamação e melhora a circulação. Em primeiro lugar, os peixes. Salmão, atum, sardinha tem ômega 3, EPA e DHA, que são anti-inflamatórios, anti-trombóticos. Se for vegano, castanha, nozes, chia também vale. Em alguns casos, só prevenção não basta. Aí precisa de remédio mesmo, às vezes para sempre. Lembre-se, vida saudável, exercício, alimentação equilibrada, hidratar, não ficar parado e atenção, se você sentir dor na panturrilha, tipo uma câimbra que não passa, inchaço em uma das pernas, vermelhidão ou calor na perna, falta de ar repentina, pode ser trombose ou embolia. Nesses casos, procure um médico imediatamente, esses podem ser sinais de trombose e o diagnóstico precoce é crucial. Gostou do vídeo? Curta, compartilhe, porque quanto mais pessoas souberem como se proteger, menos vidas são colocadas em risco. E qual vai ser o próximo vídeo que vai assistir? Meu vídeo sobre varizes ou meu vídeo sobre inchaço nas pernas? Meu nome é André Wanger, cardiologista e esse é o CardioDF.com.br. Lembre-se de se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Muito obrigado!